As sete alianças da Bíblia, sete acordos que Deus fez com o ser humano e essa mensagem é libertadora, nós acreditamos que a oração, a unção, a ministração, ela vai operar na sua vida, mas se você não tiver conhecimento da verdade, Jesus disse que somente quem conhece a verdade, é que é totalmente liberto, você quer ser totalmente liberto, livre, amém? Eu creio que sim, mas somente através do conhecimento da palavra, o que é então uma aliança com Deus? Aliás, aliança em si, o que significa uma aliança? A aliança é um pacto, é um acordo, ela é um contrato entre duas pessoas, entre duas partes, isso é uma aliança, é quando duas pessoas se entregam, é no exemplo do casamento, mas de maneira geral a aliança sempre vai ser isso, é uma entrega onde um se entrega para o outro, com prazo eterno, a aliança não tem fim, o anel que representa a aliança, ele tem o significado da sua pureza, a sua preciosidade pelo ouro, a sua eternidade, porque ele não tem início e não tem fim, então é para sempre, e também é uma entrega, ou seja, tudo que é de um passa a ser do outro, então como que é essa aliança com Deus? É quando você se entrega para o Senhor, e Deus se entregou por nós, você sabe disso? E quando você fala assim, tudo que eu tenho é de Deus, mas tudo que você também veio de Deus, e tudo que Deus tem, Ele dá para você, isso é uma aliança, e na história da Bíblia, você vai ver que sete vezes, Deus tentou fazer aliança com o homem, primeiramente no Éden, lá no jardim, Ele fez essa aliança com o homem, depois lá com Noé, Deus destruiu tudo, e recomeçou a natureza, o mundo, a humanidade, uma nova família, e fez uma aliança, mas o homem quebrou, depois com Abraão, Deus fez essa aliança, depois com a lei, para o povo dEle, Deus fez uma aliança, o povo quebrou essa aliança, depois o Senhor fez novamente, aliança com Israel, com o Seu povo, depois Ele fez aliança com Davi, seis vezes, o número seis na Bíblia tem o significado, da humanidade, do homem, até que o Senhor falou assim, olha, não vou fazer uma sétima aliança com o homem não, e então o próprio Deus em Jesus, veio ao mundo e fez uma aliança eterna, imutável, inquebrável, indissolúvel, que é a nova aliança em Jesus, eu quero convidar você a refletir sobre essa mensagem, e entender o que é ter uma aliança com Deus, para que você também possa fazer parte dessa verdadeira aliança, a primeira aliança foi no Éden, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou-os num jardim, deu tudo perfeito para eles, deu autoridade, falou assim, domina, vocês vão dominar, olhando o que consistia essa aliança lá no Éden, vocês vão dominar sobre todas as coisas, sobre os peixes, as aves, animais, sobre plantas, Deus chamou o homem e a mulher e falou assim, dá o nome, coloca nome em tudo, vocês vão ter criatividade, vão ter participação na criação, colocando o nome, eles tinham parte naquela aliança, mas naquele acordo, tinha naquele contrato, tinha cláusulas, como toda aliança, falou assim, só tem um detalhe que eu vou pedir para vocês, vocês podem mexer em todas as árvores, todas as frutas, podem comer de tudo, tudo é para vocês, só vou deixar aqui no canto, uma árvore que vocês não vão comer, e ali era um acordo, era uma aliança, eles tinham tudo, tudo Deus fez para eles, só tinha uma coisa que Deus pediu, isso aqui você deixa para mim, isso aqui você não mexe, e o que o homem fez, o homem quebrou a sua aliança com Deus, quebrou o seu acordo com o Senhor, a primeira aliança foi quebrada logo ali, no jardim, e então o Senhor falou assim, é, a terra aqui era tão linda, perfeita, vai começar a nascer espinhos, pragas vão surgir, amaldiçoou a serpente para que rastejasse, a mulher para que sofresse dores, o homem para que não conseguisse o pão, sem suor, sem trabalho, sem esforço, eles quebraram a sua aliança, a aliança que Deus fez com ele, e você vai ver que isso vai acontecendo, nas alianças, a segunda aliança que a Bíblia conta, é a aliança de Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 12 e 13, diz assim, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, porém nas nuvens, o meu arco será por sinal, da aliança entre mim e a terra, depois de Adão e Eva, depois dos primeiros homens, que quebraram a aliança, a maldade entrou no mundo, se você for ver lá em Gênesis capítulo 6 e diante, Deus olha para o mundo e fala assim, não tem nada bom, tudo o que eu criei era bom, mas a maldade foi entrando no coração do homem, a perversidade, e Deus falou assim, eu vou destruir tudo, e Deus criou um novo plano, um novo projeto, mandou o dilúvio, mas antes Ele escolheu Noé e a sua família, eles construíram um barco, você vê que eles tiveram que participar dessa aliança, tiveram que fazer a parte deles, Deus os salvou, eles assim, sem que eles pudessem se esforçar, eles tiveram que fazer a sua parte, e então o Senhor salvou a família de Noé, quando Noé saiu da arca, Ele ofereceu um altar ao Senhor, sacrifício e apareceu pela primeira vez o arco no céu, que nós chamamos culturalmente de arco-íris, apareceu aquele arco no céu, e aqui o Senhor fala assim, olha, eu estou fazendo uma aliança com a terra, uma aliança com a humanidade, que sempre haverá frio e calor, sol e chuva, dia e noite, e todas as vezes que vocês olharem para o céu, e virem este arco, lembrem-se que Deus fez uma aliança, com toda a humanidade, ali representada por oito pessoas, a família de Noé, e toda aquela criação que foi restaurada, e então o Senhor tenta novamente fazer essa aliança, o mundo recebe uma chance, a história é reconstruída, muitas pessoas questionam, todo mundo é filho de Adão e Eva, como é que é a questão das raças, olha, na verdade nós somos todos filhos de Noé, porque a humanidade foi reconstruída através daqueles quatro casais, Noé com a sua esposa, seus três filhos e as suas esposas, e tudo recomeçou, então Deus fez uma nova história através daquela família, Ele contou com uma família, e fez uma aliança com eles até hoje queridos, porque o Senhor falou que é eternamente, todas as vezes que nós víssemos este arco, não é apenas um efeito da natureza, é Deus mostrando a aliança dEle com a humanidade, olha que coisa maravilhosa, isso é lindo demais, só que o homem quebrou a aliança, você vê que logo em seguida, o próprio Noé teve problemas, a história vai mostrando tantos personagens, e a humanidade começou a entrar maldade no coração do ser humano, e eles quebraram novamente a sua aliança, passou um tempo, você vai ver que Deus escolheu um homem, chamado Abraão, e lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18, diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança, com Abraão dizendo, a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, Deus olhou para a terra, depois de muito tempo, depois de Noé, e viu um homem temente, um homem que amava a Deus, que buscava o Senhor e falou assim, olha, eu vou começar um povo a partir de você, eu vou te dar uma terra, e você vai ter um povo, ele já tinha tudo aquele homem Abraão, e ele saiu da sua terra e foi para a terra que Deus ia dar para ele, só que ele não podia ter filhos, ele já tinha 100 anos, sua mulher 90 anos, e o Senhor fala, não, eu vou te dar uma geração, você vai ser pai de nações, com muitas estrelas, e o Senhor chamou Abraão, e fez uma aliança com ele, e falou assim, você vai ter uma terra e um povo, uma grande família, uma grande nação, e assim Deus fez aquela aliança com Abraão, ele foi um homem de fé, ele quis ter essa aliança com Deus, ele aceitou o projeto de Deus para a sua vida, ele se entregou para o Senhor, deixou tudo o que ele tinha, abandonou a sua terra, a sua parentela, e foi recomeçar a sua vida, com aliança com Deus, ele e a sua mulher, e tiveram o seu filho Isaac, Deus provou ele, você entrega para mim, o seu filho, ele entregou o seu filho para Deus, e o Senhor cumpriu então, essa promessa da aliança, na sua vida, através do povo de Israel, só que o seu povo, os filhos de Abraão, ele que era um homem de fé, na verdade, o povo de Deus começou a falhar, começou a pecar, os filhos de Jacó, neto de Abraão, então eles pecaram, o Senhor levou eles para o Egito, lá se tornaram escravos, viveram mais de 400 anos de escravidão, e quebraram a aliança de Abraão, eles não viveram a mesma fé de Abraão, e aí o Senhor tentou novamente, uma quarta vez, no capítulo 19, versículo 5, diz assim, Agora, pois, se ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O Senhor chamou aquele povo, filhos de Abraão, eles estavam no Egito, como escravos, Deus tirou eles do Egito, colocou eles ali no caminho do deserto, em busca da terra que Deus tinha dado para Abraão, e ali o Senhor Deus deu para ele, uma lei, para aquele povo. Vocês vão obedecer essa lei, essa lei vai dizer tudo o que eu quero que vocês façam, porque até aqui, todas as pessoas foram transgredindo, foram falhando, pecando, eu vou ensinar para vocês uma lei, só que se você for ver a história, quando Moisés subiu no monte, e Deus escreveu naquelas tábuas, com o dedo de Deus, a lei, quando Moisés desceu, o povo estava adorando um bezerro de ouro, Moisés ficou tão irado, que ele jogou aquelas tábuas no chão e quebrou, e Deus mandou Moisés subir de novo, falou, Moisés, eu escrevi, agora você que vai escrever, eu vou editar, você vai escrever, e Moisés foi, subiu no monte, jejuou, escreveu de novo a lei, e ensinou para o povo, só que você vai ver a história do povo de Deus no deserto, eles vão só ferindo a Deus, pecando contra Deus, traindo o Senhor, e eles quebram, aliança com Deus, como aquelas tábuas foram quebradas, a aliança foi quebrada novamente, se você for ver na história da Bíblia, no Antigo Testamento, não teve nenhum homem, capaz de cumprir a lei, seguir, verdadeiramente essa aliança da lei, até que Jesus veio e cumpriu ela, então essa aliança da lei, foi uma tentativa de Deus ensinar o povo, a viver a sua vontade, a sua palavra, mas as pessoas não conseguiam, e então o Senhor tenta novamente com o mesmo povo de Israel, os filhos de Abraão, o Senhor chama eles, antes de entrar na terra prometida, quando eles estavam quase terminando a viagem, Deuteronômio 29, versículo 1, diz assim, são estas as palavras da aliança, que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moab, além da aliança, que fizeram com eles, em Oreb. Lá no começo da viagem do povo de Deus, quando eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, chegam no Monte Sinai, que também é chamado de Oreb, Deus faz uma aliança através da lei, e aí o povo caminha 40 anos, rodando no deserto, em ciclo, perdido, quando eles estão quase chegando na terra prometida, na divisa ali de Moab, perto já, da terra de Canaã, o Senhor chama eles e fala, vamos fazer aliança, vamos fazer aliança, porque vocês quebraram a minha aliança da lei, e Deus chama eles para fazer uma aliança, e o Senhor fala com bastante clareza, olha, escolham, escolham, hoje a bênção ou a maldição? Se você ler Deuteronômio capítulo 28, capítulo 29 e capítulo 30, vai mostrar essa aliança, o Senhor chama o povo dele, e fala, escolham, você quer ser abençoado ou quer ser amaldiçoado? E aí o povo, aceitou a aliança, não, nós aceitamos, nós não queremos mais ser amaldiçoados, nós vimos o sofrimento no Egito, da escravidão, vimos o sofrimento do deserto, e nós queremos fazer uma aliança com Deus, voluntariamente, de obedecer e servir ao Senhor, e então o Senhor faz novamente, uma aliança com o povo de Israel, com os filhos de Abraão, eles entram na terra prometida, erram novamente, quebram aliança com Deus, novamente, por causa do pecado, você vai entender até aqui, esse processo de aliança, que Deus faz um acordo com o povo, o povo aceita, mas de um lado, essa aliança é quebrada, então o Senhor levanta um homem chamado Davi, em 2 Samuel capítulo 23, versículo 5, Davi, diz assim, não está assim Deus, com a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura, não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi reconheceu, que ele precisava de uma aliança com Deus, e o Senhor fez uma aliança com ele, ele era um homem que amava a Deus de todo o coração, viveu no meio de todo esse povo, ele era da geração de Abraão, ele era da geração do povo de Israel, ele conheceu a lei, ele também errou muitas vezes, mas ele falou, Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, e Deus fez um acordo com o Davi, olha Davi, para sempre vai ter um rei, da sua descendência, um filho seu, reinando sobre o trono de Israel, só querido, se você for ver a história, Davi teve Salomão, filho como rei, mas os filhos de Salomão, já pecaram, e aí a nação se dividiu, até que o povo foi levado para o cativeiro, e Israel ficou sem rei, será que Deus falhou na aliança dele com Davi? Não, porque depois Deus enviou Jesus, filho da descendência de Davi, e Jesus é rei eternamente, você crê nisso? Amém? A aliança com Davi se cumpriu em Jesus, tanto José como Maria, eram da linhagem de Davi, da família de Davi, Jesus nasceu na mesma cidade que Davi, Belém, mas a aliança de Davi, foi quebrada, pelos seus descendentes, e Deus é que a restaurou, em Jesus como rei, eternamente, você viu até aqui seis alianças, Deus fez aliança primeiro com Adão e Eva, no Éden, e eles se quebraram, Deus fez aliança, com Noé, restaurando toda a criação, e eles se quebraram, a aliança com Ele, depois o Senhor fez aliança com Abraão, dando a Ele uma nação, um povo, uma terra, e eles se quebraram, a sua aliança com Deus, então o Senhor restaurou, aquele povo do Egito, deu a eles novamente, a terra de Abraão, e deu a lei para eles, mas eles se quebraram, a lei, o Senhor chamou, esse mesmo povo, Israel falou, eu quero ter uma aliança com vocês, eu quero cuidar de vocês, eles fizeram aliança, mas quebraram novamente, e então o Senhor levantou Davi, um rei segundo o seu coração, e fez essa aliança com Ele, mas o povo quebrou a aliança, seis vezes, eu falei que o número seis, é o número do homem, Deus criou, o homem no sexto dia, e esse número do homem, já preguei para vocês, em Apocalipse, seis, 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 meia, 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 é o que que é isso, o governo do homem, do homem e do homem, então o Senhor fez, uma sétima aliança, o número sete, significa perfeição, completo, e essa nova aliança, é em Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 23 e 24, Jesus falou assim, a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue, da nova aliança, derramado, em favor, de muitos, quando Jesus morreu na cruz, e aqui Ele estava na ceia, na véspera da sua crucificação, levantando a taça, e falando, esse é o símbolo, da nova aliança, e essa nova aliança, foi profetizada, há muito tempo, por Jeremias, por Ezequiel, que viria uma aliança, que não seria na tábua de pedra, não seria do homem com o homem, ou do homem com Deus, mas seria uma aliança, do próprio Deus, eternamente, e Jesus veio, como homem, sem pecado, como filho de Abraão, Ele veio como, da descendência de Noé, também da descendência de Davi, Ele cumpriu toda a lei, que o homem não foi capaz de cumprir, para restaurar, a aliança verdadeira de Deus, fazendo uma nova aliança, que ninguém pode quebrar, ninguém, todas as outras alianças, foram quebradas, mas a aliança de Cristo, jamais poderá, ser quebrada, mesmo que um homem, alguém, abandone o Senhor, essa aliança, permanece disponível, pronta, a graça, o amor de Deus, e você pode voltar, para a presença dEle, eu quero concluir aqui, falando para você, quantas vezes, nós fazemos, como o povo de Deus, durante a história, quebraram seis alianças, mas Jesus, nos dá agora, uma nova oportunidade, de uma aliança, eterna com Ele, uma aliança, que não vem da sua vontade, da sua carne, do seu querer, mas uma aliança, que o Espírito Santo, faz dentro da sua vida, e quando o Espírito Santo, vem dentro de você, não é a sua carne, não é a sua vontade, é o próprio Deus, na sua vida, fazendo uma aliança, com Deus, por isso, ela não pode ser quebrada, porque o homem, Ele pode quebrar a aliança, Ele faz um acordo, e Ele volta atrás, mas o próprio Deus, aí eu quero falar com você, quando é Deus na sua vida, quando o Espírito Santo, age através de você, para te levar, a fazer essa aliança, com Deus, essa aliança, é imutável, ela é eterna, porque é Deus em você, e Deus através de você, é Deus nos céus, confirmando, e Deus através do Espírito Santo, confirmando, dentro do seu coração, por isso, você pode fazer, uma aliança com Deus, feche seus olhos agora, quero que você olhe pela sua vida, você quer fazer esse acordo, essa entrega, eterna, para sempre, você é de Deus, Ele é o seu Deus, quantas vezes Senhor, nós falhamos, quantas vezes Senhor, nós quebramos, a nossa aliança, a nossa palavra, o nosso acordo, mas através de Jesus, através da obra do Espírito Santo, essa aliança permanece, ela é eterna, ela é infalível, ela é inquebrável, e eu quero pedir para a amada, o Senhor venha selar, em cada coração, em cada mente agora, essa aliança, não é a aliança do homem, mas a aliança de Deus, em nosso coração, eternamente, em nome do Senhor Jesus.